Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, coragem ou preconceito? Ana Paula Valadão diz que ser gay não é normal. Ana Paula também falou sobre a AIDS e culpou os homossexuais pela existência da doença. A cantora gospel e pastora evangélica Ana Paula Valadão voltou a ser um dos assuntos mais comentados no Brasil no Twitter, depois que viralizou nas redes um vídeo de uma participação da artista em um programa da Lagoinha. A polêmica se deu pelo fato da artista dizer que Deus criou o homem e a mulher, e é assim que nós cremos, ao falar sobre homossexuais. E continuou, a Bíblia chama qualquer escolha contrária a que Deus determinou como ideal, como ele nos criou para ser de pecado. Ana Paula também falou sobre a AIDS e culpou os homens pela existência da doença. A AIDS está aí para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte. As falas da cantora gospel foram consideradas preconceituosas e radicais. Por outro lado, internautas mais conservadores disseram que a artista foi extremamente corajosa ao fazer tais afirmações. Xalão galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel. Tchau, tchau.